Se estás cansado, sem ter forças pra vencer Pede auxílio a Cristo que Ele vem te socorrer Lembre-se que um sorriso pode tudo transformar Deixe o fardo e busque um bom motivo pra cantar Pode até chorar ao anoitecer Mas o riso vem ao amanhecer Deixe que Jesus enche a tua vida Para que você seja feliz Abra o coração, vem cantar comigo Para que você seja feliz Hoje Jesus te convida, se quer vir a mim Eu te aliviarei e a salvação te concederei Meu tudo é suave, o meu fardo é leve Deixe o teu pesado para mim Deixe-me despertar, deixe o teu demor Que eu serei contigo até o fim Deixe-me despertar, deixe o teu demor Hoje Jesus te convida, se quer vir a mim Hoje Jesus te convida, se quer vir a mim Hoje Jesus te convida, se quer vir a mim Deixe-me despertar, deixe o teu demor Deixe-me despertar, deixe o teu demor Que Deus te convida, se quer vir a mim Que Deus te convida, se quer vir a mim Taxi-me despertar